Fica tão parecido com a vida real, os movimentos do jogador dentro de um jogo de futebol no videogame, por exemplo. Com uma técnica que também é usada em filmes, como King Kong, Senhor dos Anéis, chama Mo-Cup, Motion Capture. Olha só. Vem amigos da Rede Globo, tá aí o pessoal dando os últimos retoques, deixando tudo pronto, muita tecnologia, muito computador. Daqui a pouco todas as emoções do FIFA do ano. Haja detalhes, amigo. Este é o principal estúdio da EA canadense. O Globo Esporte entrou no lugar onde as máquinas copiam o ser humano. Processo chamado de Motion Capture. Captura de movimentos. Todo mundo aqui joga ou entende de game, certo? Não. Não sou muito ligado. Eu sou... Meus colegas jogam bastante, eu vejo, mas eu pessoalmente não sou muito chegado, não. Não precisa, Camilo. Você é o cara. O brasileiro atacante do Whitecaps de Vancouver foi modelo por um dia. Para isso, ele vestiu essa roupa esquisitona, cheia de bolinhas. É o que vai mapear os movimentos do corpo dele. Esses anéis em volta da lente da câmera mandam uma luz vermelha. A luz bate na bolinha e é refletida de volta. A câmera, então, lê essa luz vermelha e consegue determinar a posição de cada uma das bolinhas no espaço. Da cabeça aos pés, tudo coberto pelas bolinhas. O problema é bater bola assim. Rapaz, tá meio difícil aqui, meio complicado, perde um pouco esse movimento, mas tá bom, vamos lá. Antes de jogar, tem uma sessão de fotos para registrar a posição dos sensores. Caso eles saiam do lugar, os técnicos têm uma referência de onde estavam. Qualquer erro, mesmo que seja milimétrico, pode estragar todo o trabalho. Aqui é o centro do estúdio. Tem uma graminha sintética, ali uma trave, uma rede. E em volta, uma grande estrutura que tem 118 câmeras. Elas vão captar os movimentos dos jogadores e tudo isso vai para o computador. Não é um aquecimento. São os primeiros movimentos para que o computador reconheça o corpo dos jogadores. Assim que a máquina detecta todos os pontinhos, começa a melhor parte para eles. Bater bola. Eles simulam vários lances de uma partida. Repetem, repetem, parece televisão. Tudo em tempo real vai se transformando em gráficos no campo virtual. Primeiro esses bonequinhos estranhos, em seguida uma versão mais parecida com o jogador de verdade. É só a pontinha do processo. Isso ainda vai passar por um belo trato dos animadores. Quanto mais perfeita for a captura das imagens, mais parecido com o mundo real vai ficar o joguinho. E aí está, um bate-bola virtual criado a partir de dois jogadores. É o videogame imitando a vida real. Para isso é o trabalho, hein? Mais de três horas desse jeito, batendo bola. No Brasil temos 190 milhões de treinadores. No estúdio do MoCap tinha muito palpiteiro. Repara, quanta gente falava e pedia coisas para os boleiros. E a marra desse aí, não satisfeito, ele mostrou o que queria. Cada técnico está preocupado com um determinado movimento ou a criação de uma nova jogada. Inacreditável futebol clube. Ah, detalhe, tudo isso que você viu até agora é para o FIFA 13, porque o 12 já está pronto. E acreditem, vai nos fazer lembrar de um velho conhecido do GE. Domingos. 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 O último dos zagueiros. Saiu Domingos, ó. Sacanagem, sabe quem sou eu? Domingos. Domingos. Quem explica a novidade é o colombiano Santiago Jaramillo. O cara, ele é o principal responsável pelas modificações do jogo. Para o FIFA 12, a maior mudança é um novo sistema de colisões, com interações físicas mais reais, muito mais autênticas. Interações físicas muito mais reales e muito mais autênticas. O computador vai levar em conta a massa muscular dos dois jogadores no lance. É só imaginar o Neymar. Com aquele físico dele, o Neymar é um filé de borboleta. Peso leve, topando com o zagueirão. Nem precisa dizer quem vai levar a pior. Domingos. Domingos. Agora sentiu, né? E tem mais mudança na defesa. Esqueça aquele negócio de manter o botão X apertado para que o seu jogador roube a bola. Agora você precisa ter taticabilidade na hora de marcar. O jogador vai poder ter controle da bola com mais precisão, mais próximo do movimento real. E ter mais possibilidade na jogada de proteger mais a bola. Antigamente, para proteger a bola, era só apertar um botão e o jogador fazia tudo sozinho. Agora vai ser preciso posicioná-lo manualmente. Toca o mevoi, toca o mevoi, toca o mevoi, mevoi. Mas não adianta nada se os bonequinhos não tiverem a cara dos jogadores de verdade. Isso também deve mudar. Os craques do mundo inteiro passaram por um estúdio como este. Foto em 360 graus e depois um pouquinho de Photoshop para dar uma arrumadinha na lata. Pronto. Cara de um, o sim do outro. Com tudo isso, o futebol virtual está cada vez mais parecido com a realidade. Mas sem esquecer que é tudo uma grande brincadeira. Sujou um sorrisão, então... E lá no telão. É... Estava se divertindo. Oh, maneiro, maneiro. Sentindo criança de novo. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. It's sozinha. I like to move it. I like to move it. Obrigado.